Inaugurei o livro dos amantes. Palavras e suores mancharam folhas em branco, cravejadas de paixão. A cada letra, o orgasmo lírico. Luas e sóis alimentaram o rubor do meu rosto, a dormência no meu corpo, os espasmos perenes da tua ausência. Imaginei-te meu, tomado de corpo inteiro num bailado eterno sobre a cama das estrelas. Hoje fico por aqui, com a certeza que amanhã poderei já estar noutro lugar. De ti, uma memória farta, rica, doce. Fecho os livros abertos numa ânsia louca de amar, tomar, do ar sufocante da luxúria. Foi lindo. Algo nunca vivido com uma intensidade inesperada. Foi duro imaginar todos os detalhes com uma intensidade desesperada. Encerro agora o meu corpo, à escuta, à espera, ao silêncio prolongado de mil anos. E aí E aí E aí Obrigado.